O ABC Notícias 1ª edição está de volta agora meio-dia e 24, agora olha só essa história. Uma babá foi parar na delegacia depois de roubar uma criança de 4 anos. Ela tinha sido contratada para cuidar da menina enquanto a mãe trabalhava. Só que quando a mãe chegou ontem em casa em Goianápolis, a babá e a criança tinham simplesmente sumido. A polícia encontrou as duas à noite em uma igreja de Goiânia. A babá disse que não sabia que o que tinha feito era crime e acreditou que não tinha problema em levar a menina para a igreja em outra cidade sem avisar a mãe. Ela foi autuada por subtração de incapaz e assinou um termo circunstanciado de ocorrência e a criança passou por exames que não revelaram nenhuma lesão. Depois foi entregue à mãe.